Olá! Começa agora mais um Cresce e Informa! Presidente do Crescisp fala na Quarta Nobre No dia 7 de janeiro, José Augusto Vianna Neto iniciou um novo ciclo de palestras da Quarta Nobre O evento aconteceu na sede do Cresce e reuniu profissionais de várias regiões da capital Além de muitos internautas do Estado O presidente aproveitou o começo do ano para dedicar palavras de entusiasmo e de motivação aos corretores O que nós precisamos hoje é apenas boa vontade Boa vontade e, em especial, interesse daqueles colegas corretores de imóveis Que se dedicam à atividade profissional Vianna também falou sobre a importância de se assumir uma nova postura para a obtenção do sucesso profissional e pessoal Vamos mudar o Brasil, mas vamos começar mudando por nós Para que a gente tenha uma profissão respeitada E com resultado financeiro adequado para que a gente possa dar conforto para os nossos familiares E progresso e desenvolvimento para o nosso país No primeiro texto publicado na coluna que o Conselho mantém no jornal O Estado de São Paulo todos os sábados O presidente também havia iniciado o ano elegendo a mudança como palavra de ordem para 2015 Começar o ano se precavendo é uma ótima opção para aproveitar melhor os dias de hoje A vantagem dos seguros é minimizar os prejuízos dos riscos diários da vida Por isso, Cresce de São Paulo firmou parceria com algumas empresas especializadas em produtos securitários E entre elas está a Boa Ventura Seguros O grupo Boa Ventura oferece todo tipo de seguros e benefícios aos seus clientes Desde seguro de vida, automóveis, residências, saúde, entre outros O atendimento é personalizado e possui uma equipe de profissionais experientes Para apresentar as melhores opções aos clientes Os descontos oferecidos ao corretor de imóveis e seus dependentes É em relação aos preços praticados 5% no seguro residencial, até 15% no automóvel e até 10% no riscos de vida Já nos seguros de saúde e odontológico, a empresa oferece isenção da taxa de adesão Demais seguros e outras informações, entre em contato através do telefone 3855-6221 Ou através do site www.boaventuraseguros.com.br O grupo possui um ótimo espaço para receber os seus clientes E está localizado na rua Silvio Rodini 185, na Parada Inglesa Também no site www.crescisp.gov.br Você pode obter mais informações sobre este e outros convênios De diversas categorias que estão disponíveis para você, corretor de imóveis Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho E podem sofrer alterações a qualquer momento Acesse o site do Crescisp para verificar as atualizações do convênio Ou se o mesmo ainda está vigente Confira os eventos do Crescisp para a próxima semana No dia 12, começa mais um curso de matemática financeira Com o professor Quintiliano Camargo Magalhães As aulas acontecem na sede do Crescisp a partir das 13 horas e 30 minutos Marcelo Vassalo Grande fala sobre educação financeira para corretores de imóveis No SimComércio de Itu A palestra acontece no dia 12, às 18 horas Dia 13, começa mais um ciclo da Terça Ponto de Partida A partir das 9 horas da manhã, na sede do Crescisp Antônio Souza fala sobre avaliar imóveis Uma nova oportunidade de negócio A palestra também pode ser assistida através da TV Cresce Na quarta-feira, dia 14, assista a mais uma edição do Questão de Direito O programa vai ao ar às 10 horas E você pode participar enviando suas dúvidas através do chat Durante a transmissão ao vivo A palestra sobre tributos municipais com ênfase no ITBI Acontece em Arassatuba A apresentação será também no dia 14, às 18 horas Com José Luiz Revedilho Alexandre Miraldo estará na Quarta Nobre Para falar sobre as sete chaves do sucesso e prosperidade A palestra acontece na sede do Crescisp às 18 horas e 30 minutos E tem transmissão ao vivo pela TV Cresce Engenharia, arquitetura, decoração, paisagismo e o setor imobiliário Além das alterações do Simples Nacional Serão assuntos discutidos no Salão Nobre da Unimap em Piracicaba Pelos palestrantes João Chadá e André Roberto Messias As palestras acontecem no dia 15, às 18 horas Assista na sexta-feira, dia 16, mais uma edição do Cresce Esclarece O programa vai ao ar às 10 horas E você pode participar enviando suas dúvidas através do chat ao vivo Gilberto Yogi ministra o curso sobre o programa Casa Paulista na sede do Conselho A aula acontece no dia 16, às 14 horas Gilberto Kassab assume Ministério da Cidade Ex-prefeito de São Paulo e corretor de imóveis Kassab prometeu dar suporte à terceira fase do Minha Casa Minha Vida E concretizar a carteira de R$ 143 bilhões destinados a obras de mobilidade urbana Em seu pronunciamento, Kassab afirmou ainda que tem consciência do trabalho que terá pela frente E disse que vai atuar em parceria com estados e municípios Além dos poderes legislativos e judiciários Para ampliar e fortalecer diretrizes que levem cada vez mais conforto e dignidade Aos quase 85% dos brasileiros que hoje vivem nas cidades Kassab destacou a importância dos movimentos sociais do Conselho das Cidades Nas atividades do Ministério De acordo com o novo ministro, o Com Cidades vai continuar a propor encontros Para estudar e propor diretrizes para a gestão da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Kassab afirmou ainda que eventuais cortes em sua pasta serão definidos pela presidente Dilma Rousseff E que pretende trabalhar com os recursos disponíveis IPCS fecha 2014 acima de 6% O IPCS, que mede a inflação no varejo, fechou 2014 em 6,87% Segundo a FGV A maior influência de alta sobre o IPCS no ano Veio de refeições em bares e restaurantes Com alta de 8,84% As tarifas de eletricidade residencial e o aluguel residencial também pesaram Com altas, respectivamente, de 14,74% e 7,74% No fechamento de dezembro, o indicador ficou em 0,75% Quase a mesma taxa registrada na apuração anterior Das oito classes de despesas usadas no cálculo do IPCS Cinco mostraram avanços menores com destaque para o grupo habitação A alta da tarifa de eletricidade residencial passou de 3,24% para 2,65% A retrospectiva de dicas 2014 traz alguns lugares que você ainda pode visitar nas suas férias Para começar, dois parques que caem no gosto de adultos e crianças O charmoso Parque Buenos Aires preserva um paisagismo francês que encanta a todos Além de lazer e tranquilidade, o parque também oferece cultura através das diversas obras espalhadas em meio à vegetação O visitante se esbarra com peças de Lazar Segal, Caetano Fracaroli, entre outros artistas de renome Nesse aconchegante parque, você encontra o espaço pet, parquinho, poderá caminhar, descansar à sombra das árvores e tomar um banho de sol Já o Parque Cientec, considerado uma reserva ecológica da USP com uma área de 112 hectares Além de lazer, o parque traz muito conhecimento O visitante encontrará o Observatório de São Paulo e pela extensão do parque Alguns mecanismos que tem como objetivo ensinar na prática a essência da física Além de outras atrações científicas, o parque propicia um agradável passeio diante de uma rica fauna e flora Não perca esses dias ensolarados das férias para aproveitar locais tão agradáveis com a família O Parque Buenos Aires fica na altura 1500 da Avenida Angélica, em Higienópolis O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 6 às 19 horas Mais informações, acesse o site prefeitura.sp.gov.br.svma ou através do telefone 36668032 O Parque Cientec fica na Avenida Miguel Estefano 4200, na Água Funda Próximo ao Jardim Botânico e ao Zoológico O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h e aos sábados das 9h às 16h A entrada é gratuita Para agendamento de visitas, entrar em contato pelo telefone 5077-6312 Mais informações, acesse o site parquecientec.usp.br Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Participe também das nossas redes sociais Siga a TV Cresce Essa foi mais uma edição do Cresce Informa Na próxima semana voltaremos com mais notícias Até lá!